Salve, lindos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O reboot arruinou o Ben 10, análise parte 6 de 6. Lá do canal Cérebro Espacial, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre que vocês virem as reações. Esse reboot do Ben 10 eu não assisti, mas muita gente fala que é muito ruim. Mas eu estarei vendo com vocês agora, juntamente com esse canal maravilhoso que fala de Ben 10 de uma forma muito maravilhosa. É verdade. Então eu vou deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Então se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Alex Shark está aqui para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Nem brincar comigo, vem! Sem enrolar, vamos para o Pinterest, é direto para o React, é claro, depois da vinheta. Valeu! É, lembranças são ótimas. Lembrar de coisas que nos fizeram bem. Qual é, Gwen? Olha o meu carro! De momentos que nos marcaram, dos momentos lindos que fizeram os nossos... É uma fechueira! Peraí, o que que é isso? O quê? Tá, isso não é engraçado. Não faço nada! O vídeo não é sobre você! O que é isso? Tá, tá bom, vamos começar do início. Muita gente já não gostava de Ben 10, um universo. Mas olha, o que viria, faria eles implorarem para que o desenho voltasse. A Cartoon Network anunciou em 8 de junho de 2015, que Ben 10 seria relançado com uma nova série. Mas dessa vez, um reboot. O miniverse não estava dando mais tanto retorno, já que boa parte do público tinha crescido. É, é meio que culpa nossa que o reboot saiu. E se já não bastasse, essa imagem aí foi divulgada. Mano, a reação que a internet teve com isso foi absurda. Todos os lados, xingamentos contra a série, fãs indignados, e eu estava incluído nisso. Pode dizer o que quiser, mas essa foi uma péssima imagem para começar divulgando o desenho. O desenho era feito pela Man of Action, sim, a mesma produtora do desenho clássico, e inclusive com o Duncan envolvido na produção como um dos escritores. Bom, a série finalmente estreou em 1 de outubro de 2016, mesmo com o ódio do público. Bom, do público que não assistiu o desenho no caso. Porque as crianças, mano, as crianças adoraram. Mas a gente, a gente odiou. Beleza, começando pelo básico design. Apesar de o miniverse não ter o traço mais realista existente, ele tinha sim o seu charme próprio. Por ser único e muito diferente. No caso do reboot, ele segue essa famosa base dos desenhos atuais, onde todos parecem que possuem o mesmo design, de forma até meio assustadora e padronizada. Já que, obviamente, esse traço permite com que a animação seja feita de forma mais rápida e barata, resultando em vários episódios sendo produzidos de forma praticamente industrial. E claro, mais din-din pra cartoon. Tudo bem, tudo bem, eu não vejo nenhum problema, na real, nesse tipo de traço. Eu até gosto deles em algumas situações. Mas eu acho que a minha maior crítica é com o... Cara, que alien é esse? Tá bom, tá bom. Eu fui ver aqui, supostamente, esse aí é o Insectoid. Sim, mano. O Insectoid. Ok. Eu gosto de como eles adaptaram a maioria dos aliens pro reboot. Inclusive, eu acho bem bacana como o Minitrix se encontra no peito dos aliens, ao invés de em lugares aleatórios. Pegando bastante inspiração de força alienígena. Mas sério, mano. Tem uma mania ridícula do reboot de tentar deixar os aliens os mais humanoides possíveis. O que não faz, mano, o menor sentido, já que eles são aliens. Eu não quero ver aliens parecidos com humanos. Eu quero ver um cachorro sem olhos. Um fantasma alien. Um mamaco azul. Esse bicho aí que eu não sei explicar o que que é. Então é péssimo. Mas outra coisa que eu preciso dar o braço a torcer é como as roupas dos aliens não necessariamente seguem o padrão de roupas do Ben. Por exemplo, a roupa do XRL8 é azul, a do diamante é amarela. E muita gente não curte isso, mas eu acho bacana essa variação. Uma das mudanças que irritou o público foi a mudança do dublador Charles Emanuel, que parou de fazer o Ben 10. Cara, isso me magoou muito na época, num nível bem profundo. Já que a maioria dos outros dubladores continuaram. Mas olha, se você não assiste o reboot, não tem muito porquê você reclamar disso, afinal você nem assiste. E apesar de ter mudado, o novo dublador é muito bom. Só que, né, o Charles marcou nossas infâncias. Não tem jeito. Talvez o sorvete agora não seja uma ideia tão ruim assim. Falando dos personagens... Ai, os personagens. Sempre me irritou como a Cartoon tentou fazer o Ben parecer o mais infantil possível. Mas com o reboot, isso foi colocado a décima potência. Pelo menos durante a primeira temporada. E... Vocês já ouviram tudo isso, né? É fácil criticar tudo que já foi criticado. E principalmente críticas que, velho, já até perderam o sentido de tanto que elas foram replicadas. Então eu não vou ficar aqui repetindo coisas que todo mundo sempre fala de forma pedante pra falar mal do reboot. Realmente, quando o reboot saiu, era um desastre. Episódio sem graça, um humor duvidoso, histórias nada inspiradas. E tipo, mano, esse episódio aí estranho da babá do Ben voltando, mano. Ai, que que isso? Erros de animação ridículos. E, mano, não eram poucos. Eram vários. Os vilões eram irritantes e estranhos. Tudo era terrível na sua forma mais pura. Meio que feito de qualquer jeito, sabe? Não parecia ter alma. Era como uma casca vazia tentando imitar o que Ben 10 já foi um dia. Quando eu assisti, e eu realmente assisti o reboot inteiro, porque pra criticar alguma coisa você precisa primeiro experienciar ela. Senão você não tem a menor propriedade pra falar. E eu quase desisti. Mas existiam coisas que me mantiveram ali. Pelo menos tentando continuar. Como, por exemplo, a volta de alguns vilões do clássico. Como o Doutor Animal, o Michael Morningstar e o Rex. Que apesar de muito infantis e totalmente diferentes, ainda me traziam aquele sentimento de volta ao clássico. Ou a relação perfeita de primos do Ben e da Gwen. Você machucou? Só o meu orgulho. Desculpa, Gwen. Foi uma boa tentativa. Valeu. Claro que foi uma estratégia pra não mostrar pras crianças dois familiares que se odiassem. Mas, cara, é muito legal ver os dois interagindo. Eles realmente parecem que gostam e se dão bem. Mesmo que de vez em quando role, sim, um conflito entre os dois. E como eu disse lá no primeiro vídeo de Ben 10. Lá atrás mesmo, no começo do canal. O tema principal da série era a família. E pelo menos isso é bem representado aqui. Com o time Tennyson e tudo mais. E bom, agora tem... Ai, cara. Quatro episódios. Totalizando 40 minutos. Que pra mim, foram o divisor de água sobre o meu sentimento com o reboot. Omni engano. Parte 1, 2, 3 e 4. Cara, quando eu assisti. Eu realmente não pensei que aquilo poderia ter saído do reboot. Basicamente, a história é... O Benz bloqueia um novo alien no Minitrix que ele denomina como Gax. E começa a usá-lo de forma totalmente descontrolada. Muito parecido com o arco do feedback em Omni-niverse. Mas esse uso indevido faz com que o Minitrix enlouqueça e faça o Benz se transformar em aliens aleatoriamente. O que leva a família Tennyson a buscar respostas e como consertar o relógio. Pode parecer simples, mas eu adoro como nesse episódio existe uma cadeia de acontecimentos bem coesa e constante. Que leva pra consequências diferentes. Personagens antigos, como os caçadores de recompensas 6-6, Krabby e Tetrax aparecendo. E claro, a melhor parte. Aquele alien aprisionado no relógio não era qualquer alien. Mas metade da essência de um ex-ditador galáctico chamado Vilgax. Que retorna pra recuperar só outra parte nessa cena maravilhosa. Mano, eu não, ironicamente, amo essa cena do Gax sendo retirado do Minitrix de forma tão violenta. E agora, finalmente, temos ele. O nosso vilão favorito, Vilgax. Curiosidade aqui, ele é dublado pelo Yurilon e tal. O dublador está no Nidense do Ben 10 de Força Alienígena, Suprema C e Omni-niverse. E também o dublador do Homem-Aranha do PS4. Óbvio que ele não é tão imponente quanto o do clássico. Mas ele é melhorzinho do que o do Força Alienígena. Que mano, desculpa, aquele Vilgax era totalmente sem graça. E, incrivelmente, as batalhas e a ação desse episódio são muito legais. Com Ben mudando de Aliens e realmente se esforçando pra derrotar o Vilgax. Com até mesmo cenas emocionantes como essa da Gwen tentando ajudar o Ben. Acredite em você mesmo, Ben. Porque eu acredito. Ou o dele disposto a se sacrificar por ela. Primos pra sempre. Tenho uma missão pra você. Cuide do seu avô. Ben, o que você... Aguenta aí. E, claro, o momento final dele usando o Ultra-T pra tunar o Omnitrix. Mesmo que não faça o menor sentido. O Omnitrix fica velho. Ele fica muito brabo, mano. E temos essa cena dele surrando o Vilgax de uma vez por todas. Eu sei que isso parece muita empolgação pro reboot. Mas, sério. Pra alguém que tava odiando o reboot como eu. Isso foi um respiro bacana. Uma das melhores partes do episódio é como a gente tem o Ben finalmente se transformando no Vilgax. Uma coisa que desde o clássico a gente sempre quis ver. O Ben usando o Omnitrix pra se transformar no Vilgax. E o reboot trouxe isso pra gente. Realmente tem coisas que surgem dos lugares mais inesperados, né? Vai entender, né? Dá realmente uma melhoradinha daqui pra frente. Com a segunda temporada apresentando o conceito de aliens ou omni-tunados. Tipo os aliens supremos mesmo. Algo que transformava os aliens comuns em versões atualizadas e melhoradas. Usando como base o DNA de um novo alien. O Shock Rock. Que é meu alien favorito do reboot. E é incrivelmente bem feito e criativo. Por acaso ele traz toda uma trama que se liga diretamente ao final da primeira temporada. Já que o Omnitrix adicionou esse novo alien. Pra tentar substituir o DNA do Ultra-T. Que acabou desaparecendo depois que o Ben tunou o Omnitrix. Com o Império Fulmini tentando invadir a Terra através do Omnitrix. Pode parecer idiota. Mas esses episódios especiais de várias partes nos finais das temporadas. São o charme do desenho. E lembram um pouco que Ben 10 já foi. Então vai lá tenta dar pelo menos uma chance pra esses episódios. O resto você pode ignorar. Mas tenta assistir eles. Porque eles realmente são bem feitos e bem bacanas de se assistir. Falando sobre um dos elefantes na sala. O Kevin. Aqui ele tem o seu próprio Omnitrix. O Antitrix. Uma ideia que foi pensada desde o clássico segundo o Duncan. Que eu até que acho bacana. Já que diferente do Omnitrix do Albido. Por exemplo. Os aliens que ele se transforma possuem em designs próprios. Mas brutos e exagerados. Com ele inclusive tendo seus próprios aliens exclusivos. Mas é um pouco decepcionante mesmo. Afinal o que fazia o Kevin bem especial. Era justamente a questão dele ser um osmosiano. Transformado em monstro. Mas a essência dele querer ter o que o Ben tem. Continua aqui. Kevin. Isso é meu. Me devolve. Com toda a trama dele ser sozinho. E precisar de uma família. E mano. Os momentos dele com a Gwen. São muito bonitinhos. Sério mesmo. É fofo pra caramba. Estão contando os chapéus de cowboy. Para esse duelo épico. Gwen. É você. Um dos aspectos bem aproveitados do reboot. Foi trazer aliens não somente do clássico. Mas também de outras versões de volta. Como o Enormossauro. A Raiajata. E até mesmo o Gosmeo Gigante. Nas cenas mais incríveis. Do reboot. Lá no filme lançado no ano passado. Inclusive falando desse filme. Ele é uma grande vitória do desenho. Trazendo uma história original. Baseada no filme clássico. E atualizando diversos aspectos. Explorando novamente a arrogância do Ben. Já que aqui ele sente que não precisa se forçar mais. Para derrotar os vilões. Já que ele sempre sai vencedor. Toda a trama faz questão de mostrar a derrota por Ben. E como ela afeta as pessoas que ele ama. E a arrogância dele acaba colocando a terra em perigo. A presença dos incursianos no filme. É bem bacana. E foi uma surpresa. Além da aparição de Ectonorita. Um Vulpimanser. Um Opticoid. E um Loboan. Que obviamente você já deve ter visto antes. No desenho clássico. A parte que eu mais amo. É como a trama mostra um Azimuth. Arrependido da criação do Omnitrix. Por ter sido usada como uma arma de guerra. Pelo Vilgax. E não como um dispositivo. Com o objetivo de unir o universo. Ele está lá. Está exilado no nulificador. E critica duramente o Ben. Por usar o Omnitrix. Da mesma forma que o Vilgax usava. Sem usar o cérebro. Mas simplesmente usando como uma arma de guerra. Trazendo um paralelo bem bacana. Entre o herói e o vilão. Dá uma chance para o filme também. Eu diria que eu consegui. E realmente me diverti bastante. Com esse filme. E as partes já são. E é bem bacana. Dá uma olhada. Porque inclusive no filme. Existe toda essa trama do Azimuth. Como ele aprende com o Ben. E também como o Ben aprende com ele. Uma das partes que eu mais gosto. É quando ele pede para o Ben usar o cérebro. Para usar o Omnitrix. E não simplesmente sair batendo nele. Uma coisa que ele sempre fez. E agora. Falando sobre o futuro da série. Existem três episódios especiais planejados. Um trazendo o Ben 10.000. De volta. Um Ben 10.000. De um futuro. Que ele desistiu de usar o Omnitrix. Diferente do Ben 10.000 do clássico. Que ele usava o Omnitrix toda hora. E desistiu de ser o Ben. Bem bacana esse paralelo. Um outro episódio. Que vai trazer o Mutante Rex. De volta mano. Todo mundo achava. Que ele tinha sido esquecido. Pela Man of Action. Mas aparentemente. Eles lembram dele sim. Inclusive. Tem um vídeo dele. Sendo feito aí. Eu só estou jogando no ar. Não estou falando nada. E um último episódio. Que vai explorar os Sapiens Celestiais. E o Multiverso. Que abre as portas. Para a gente finalmente. Ver um crossover. Entre o Ben do Reboot. E o Ben Prime. O que seria. Mágico. O Reboot pode ter começado. Como um desastre. Completo. E realmente. Existem coisas horríveis nele. Mas é inegável. Que os criadores. Continuam pintando. E se esforçando. Para melhorar cada vez mais. E bom. Não é bem culpa deles. Que o desenho é do jeito que é. É mais um problema da Cartoon. Que é incapaz. De parar de criar desenhos. Industrializados. E padronizados. Então os criadores precisam dar seus pulinhos. Para transformar aquilo em algo mais diferente possível. E bom. Eles têm conseguido. Do seu próprio jeito. Cara. Eu sei. Que esse vídeo. Não vai te convencer. Que o Reboot. É ao menos legalzinho. E muita gente vai me xingar nos comentários. Eu já estou esperando. Mas está na hora de encarar. Que a gente cresceu. E infelizmente. Não somos mais o público alvo. Aquilo não é mais para a gente. E exige muita maturidade. Entender isso. Mas Ben 10. Acabou. No momento que o Ben disse. E a gente vai viajar. O nosso antigo Ben. Não veria mais a luz do dia. E como eu disse antes. A culpa. Indiretamente. É nossa. É. E faz parte. Faz parte de crescer. Se desprender. E deixar as coisas rolarem naturalmente. E seguir o seu próprio rumo. Faz parte de crescer. E entender que o nosso tempo. Já foi. E a gente não pode culpar um desenho bobo. E infantil. Por isso. Mas a lembrança cara. A lembrança. Ela não foi embora. Ela continua viva. Como eu tenho de todos os vídeos aqui do canal. O clássico ainda está ali. O Alien Force. O Supremacia. Todos eles. E mesmo se tivesse continuado. Uma hora. E acabar. De qualquer jeito. Tudo tem um fim. Tudo na vida tem fim. Tudo são ciclos. E a gente tem que aprender a respeitar esses ciclos. Eu prefiro que alguma coisa acabe. No seu melhor momento. Do que continue passando. E se estendendo. E se autodestruindo. Mesmo que eu ainda queira muito ver. Uma finalização digna. Pro nosso Ben. Ainda é uma incógnita. Se isso vai acontecer. Talvez com uma série live action. Talvez no especial do multiverso do reboot. Talvez no último episódio aí. Especial não tem como saber. Mas a esperança continua viva. E bom. As nossas memórias também. Lembre-se disso. Ciclos começam. Passam. E acabam. E a gente tem que respeitar isso. Porque isso faz parte da vida. Como eu disse no fim do vídeo de Ominiverse. Eu devo a minha vida esse desenho. As minhas manhãs. As minhas tardes. As minhas noites. Tudo cara. Todos os dias que eu passei. Puxando meus pais para assistir comigo. Todas as vezes que eu brincava com meus bonecos de Ben 10. Todas as vezes que eu me empolgava com as cenas de ação. Tudo isso é especial para mim. E eu devo também o meu canal. É isso que cresceu por causa de Ben 10. Mas a gente tem que seguir em frente. Eu não vou ser egoísta. Eu realmente espero que as crianças de hoje em dia. Possam sentir o mesmo que eu sinto. Com o reboot no futuro. O mesmo sentimento e empolgação. Que Ben 10 sempre nos trouxe. Legal. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal. E tem acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom, tá aí mitos do canal do Cérebro Espacial. Como sempre com as suas colocações bem tops em relação ao desenho do Ben 10. Muito interessante esse reboot. Eu não esperava muita coisa também desse reboot. Assim como eu não esperava do Omniverse. De fato, como eu falei no início. Eu já ouvi muita gente falando que o reboot, o Omniverse é uma porcaria. É muito ruim e tal, tal, tal. Mas é como ele falou na parte do vídeo. Eu concordo. Eu não assisti ainda. Então, pra eu falar a mesma coisa. Eu tenho que assistir aquilo dali. Pra também ter uma opinião em relação aquilo dali. Igual muitos filmes que eu já assisti também. Que muita gente falava que o filme era ruim. Quando eu fui assistir o filme. O filme, pra mim, foi muito bom. A experiência, pra mim, foi boa. Então, a mesma coisa com o Ben 10. Força alienígena. Supremacia alienígena. O Omniverse. Que eu ainda não assisti. E esse último também que eu não assisti. Eu vou ter que assistir pra poder ter minha opinião formada em relação a isso. É muito interessante isso daí. Tá de parabéns aí, novamente, o canal aí do NET, aí do Céreo Espacial. Tá de parabéns aí, cara. Eu espero que você continue crescendo no seu canal aí, beleza? É... E, bom. É isso, me desolou. Ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link desse vídeo que eu acabei de assistir. Estará na descrição do vídeo. Se vocês quiserem que eu veja outros conteúdos do canal dele. Mesmo que não seja de Ben 10. Eu acho que ele tem outros conteúdos que falem de outras coisas. Eu cheguei a dar uma olhada rapidinho. Eu não assisti, claro. Mas eu vi que ele tem sobre outros assuntos. Se vocês quiserem, deixem nos comentários ou de outros canais também, beleza? Tá combinado, então. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.